Olá, meus entusiastas erboapetivos! Renilson, por aqui! E aí, cambada de Lucy Crazy no Vieta Make, alzendo... Tudo na paz! Muitos se lembram que, antigamente, o cigarro era olhado com uma certa classe, uma certa finance. Pois é, nessa época aí, ele era utilizado desde sala de escola, a banco, no motel, em qualquer lugar, cinema, fala pra mim o lugar que fumamos. Cara, no motel, acho que até hoje pode. Mas... Como que ele se reinventou para os dias atuais? Essa é a jornada de hoje. A gente vai te mostrar um lindo tempo que prevê a sua saúde até uma invenção tecnológica pra popularizar o cigarro de pó. Mas depois da vinheta, antes você já vai deixar aquele like maroto. e outra, já prepara o Faz Me Rir e entra na sintonia Canabrizando. Aqui no Canabrizando, vocês sabem que a gente gosta de uma boa história. É, mas tem que ser uma história boa. No nosso último vídeo sobre tabaco, a gente explicava como os europeus roubaram essa planta de poder e deturparam o serviço. Passaram a mão na cara dura, meu parceiro. Não teve nada de volta. Meteram a mão aqui na cultura sul-americana. Isso é uma história assustadora. Ela conta como que o cigarro acabou se industrializando e... E deixou um passado esfumaçado. Mas um esfumaçado é ruim, meu parceiro. Cheio de doença. Cheio de dente caindo e coisa errada. Dente caindo e morte. Muita morte. E não queremos te julgar pelo uso, mas queremos te lembrar da redução de danos. Porque tem vários usos que faziam antes da industrialização do tabaco, né? Que era fumar mesmo, né? Também tinha mascate. Tinha cheirar o rapé, né? E era espiritual, mas o tabaco sempre teve o seu uso místico. E também diz que tinha pra inflamação, pra dores. E quando não dava nada certo, a pessoa tomava um banho de fumaça. Só baforada na fuça vai ficar curado na base da defumação total. Era assim que os indígenas tratavam também o tabaco. E outra, o tabaco também tinha um uso para marcar movimentos sociais. Seja uma guerra, quando os indígenas faziam uso dos seus cachimbros de guerra. Ou quando acabava a guerra, e aí era a hora do... Espera aí, vamos fumar um cachiminho da paz! E assim a gente consegue ver como o europeu deturpou a visão do tabaco. E da maconha também. Em 1919, um ser humaninho recém formado em medicina nos Estados Unidos, ele viu pela primeira vez uma autópsia de um pulmão, de uma pessoa que morreu de câncer e era fumante. Então não foi muito agradável o que ele viu ali não. Pois é, esse cara se chamava Otto Oxner. E ali ele foi um dos primeiros médicos na época a notar que o uso da cigarrilha do capeta podia fazer mal. Ele conseguiu fazer um estudo e notou que seu pulmãozinho bonitinho podia se transformar num bloco de carvão. É, mas onde a gente quer chegar tem que voltar um pouquinho mais do tempo. Em 1872, um indivíduo chamado James Duke, ou um assassino letar, que estava prestes a revolucionar o mercado tabaqueiro, tabagista. Mas não foi muito legal o que ele fez não, meu parceiro. Pois é, se você fazer umas simples contas de dois mais dois e entender a época que ele estava, já dava para notar que tinha exploração de pessoas mais conhecido como escravizadas. E a família desse cara tinha uma fazenda já lá em Washington. Então, você sabe que família playboy quer ser mais playboy. Família playboy não quer perder privilégio. Então o que ele faz? Ele escraviza, ele aproveita e lá não era diferente. Aí o feeling de papai fez o quê? Foi para uma universidade top e chegou cheia de ideinha para mudar o mundo. Pois é, nessas aí que ele encontra o parceiro dele, né? Que James Bonsack, com uma ideia de uma máquina nova de revolucionar o uso de tabaco. É, e eles criaram essa máquina. Passaram de 200 cigarros por turno nos trabalhadores para 120 mil por dia nessa belezinha aí que eles criaram. Pois é, essa é uma quantidade que abastecia um quinto dos Estados Unidos. Então pense, de, sei lá, 500 pessoas sem a estar fumando. E não importa. E não importava a classe da pessoa. Como o cigarros também era muito fácil de conseguir, ele estava muito bem inserido em todas as classes. Mas como que um bicho fica tão famoso assim? Com propaganda, meu parceiro. Com marketing. O cara ia e patrocinava corridinha de cavalo. O cara ia na praça. Aqui um cigarrinho para você e para você e para você também, Pedrinho. Para as crianças, para os tiozinhos, para as veinhas, para todo mundo. Entendeu? O cara ia no desfile de moda. Cigarro, cigarro, cigarro. Imagina. Aí as pessoas olham as modelos fumando cigarro. Pô, cigarro é legal, cigarro é bacana, cigarro é da galera. Pois é. Vamos lembrar que até as crianças fumavam nessa época. Então se hoje você fica vendo uma criança fazendo vídeo de Tik Tok, lembre-se que nessa época essa mesma criança estaria fumando um cigarro e tomando um café preto sete horas da manhã. E aí a gente se chama Classique, meu parceiro. Classique. Em 1890, aonde que o dito cujo chega? Na presidência da corporação americana de tabaco. Um herói. Naip. Naipial. Fala nos anos 50, 60 que começou a ter pesquisas apontando que o uso de cigarro fazia mal. Então, 1906. Seu uso até 1906 era comum. Era receitado por médicos para pessoas com resfriados, tosse e até tuberculose. Ah, sim. Você ouviu certo. Tuberculose. Uma doença que piora caso o ser humano fume. Esse consumo excessivo, a nicotina que te corroendo por dentro toda vez que ela entra, sem perguntar a idade, gênero, gosto, musical, religião. Ela vem e te destrói e é viciante. Então pega todo mundo. É, irmão. E daí foi o borburinho, né? Que, ah, faz mal, tô mal, caiu meu dente. E a galera começou a pensar e se perguntar, é preciso fumar sempre? Sabia que entre os anos 50 e 60, a OMS decreta que se não tiver uma medida preventiva dentro de 30 anos, ela estimava que 100 milhões de pessoas iam morrer. Isso era mais do que a morte por AIDS, suicídio, acidentes de carro e até tuberculose. Facada, tijolada na cabeça, entendeu? Piano caindo nas pessoas, renite. Mas, chegou 1925. E adivinha quem morreu? Quem? O James Duke, o herói da galera. Coisa boa. Coisa boa se ele tivesse pago por tudo que ele fez. Mas não. Ele, ele morreu igual uma mufaidinha. Malditos ricos. E esse James Duke, ele não obrigava ninguém a fumar. Ninguém te obriga a fumar, chegou com uma arma e botas ali na tua moeda. É a pressão. Então isso que foi um foda da parada. O capitalismo veio e pegou o tabaco que tinha um valor espiritual, um valor histórico profundo com os indígenas e aplicou apenas mais trabalho escravo, mais industrialização e assim fez com que essa planta de poder tinha tanto significado se transformasse aí na responsável por milhares de mortes. O cigarro que você conhece passou por muitas regulamentações até o dia de hoje pra estar do jeito que tá. Demorou muito pra galera se tocar que fazia mal e depois que criaram as leis que restringiam o uso, diminuiu bastante os usuários diários. Aí eu pergunto pra vocês, você acha que no sistema capitalista um produto que se mantém em baixa consegue se manter no mercado? Achou errado, chapado. É, só você pegar uma coisa mais antiga como cigarro, dá uma repaginadinha, uma cara de século 21, mais tecnológico, que aí volta a ficar na moda. É aí que a gente queria chegar, que é os vapes ou cigarros eletrônicos, que é a nova moda aí da galera. Tá certo que lá você pode comprar a sua essência, o seu sabor e vem tantos por cento de nicotina e você teoricamente pode controlar o seu vício por nicotina. Tá, mas isso não é teoria, porque na realidade ele deixou muito mais simples, você não precisa de seda, você não precisa de isqueiro, você só precisa dele no seu bolso e você pode fumar em qualquer lugar que as pessoas vão achar bonito porque ele é cheirosinho. Mas é aí que mora o perigo. Pois é, uma coisa que é comprovada é que uma pessoa que tem ansiedade ela tende a ter certas compulsões e às vezes o fumo é um dos maiores. E um fato que eu trago aqui pra vocês é que 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade só no Brasil, isso é um dado da OMS. Então, poxa, em primeiro lugar não conseguiu ficar na copa, mas meu Brasil, e ansiedade? Por isso, fazer terapia, falar com um amigo que você gosta ou parente é muito importante nesses casos. E pasmem, tem uma plantinha que a gente gosta bastante, bem mais do que cigarro, a gente tem uma relação bem legal com essa plantinha, e ela se comunica com o seu sistema endocadabinoide. E em casos de ansiedade, ela pode até ajudar. É, ajuda muito, inclusive... E o que vai? Inclusive... Cannabis, te amo! Vamos voltar pro assunto, vamos falar sobre o cigarro novamente e lembrar que ele tem muitas toxinas. Então, o seu uso... Seu uso controlado é a melhor pedida. Eu sei, eu sei que quando você come um cigarro, você tá com massa, cheio no bolso, dá muita vontade de fumar, é foda. É, você quer fumar depois de tomar um café, depois de tomar uma cerveja, depois de almoçar, depois de jantar, na ceia, na ceia, depois de transar, antes de filmar. É, se deixar, fuma até pra acordar e pra dormir pelos nariz. Eu sei que dá vontade, meu povo. Mas vamos dar aquela segurada que nós consegue. E nesse vídeo, hoje, vocês aprenderam que os Estados Unidos da América industrializaram o cigarrinho de capiru. E olha, se você sentir vontade, fume, mas dá uma segurada, não cai na tentação do tridente do capiru. Pois é, mente vazia é oficina do diabo. Então segura essa vontade aí, que é sucesso. É sucesso, é isso mesmo. Outra coisa que a gente também precisa falar pra vocês é que dia 31 de maio é o dia mundial sem tabaco. A própria OMS que fez esse dia, né? Uma parada foda aí. É verdade, nesse dia a gente só... Bola de puristas! É só os puristas, né? Não importa. A OMS criou uma linha do tempo que mostra a melhoria da sua saúde quando você vai deixando de fumar aos poucos. Pois é, então se você deseja parar de fumar, ou conhece alguém que talvez também tenha essa vontade, encaminhe esse vídeo. É muito importante. Pra fazer esse vídeo, eu fui ler umas matérias gringas pra pesquisar certinho quem que era James Duke, quem que era esses bandos de rico, fudido, que manda um monte de gente pra fala e até hoje tá mandando. Então, pô, fortaleça esse vídeo. É, eles fazem isso pra enriquecer. E se você quer enriquecer, enriqueça esse conteúdo, meu parceiro. Mete o dedo no like e se inscreve no canal que você vai ajudar meus inimigos a disseminar informação. Vai ajudar, vai ajudar demais. É muito importante que vocês deixem aqui o like, se inscrevam, pra vocês estarem sintonizados com o Canabrizando. E outra, pô, você tá fumando cigarro e não tá deixando o like nesse vídeo, tá merecendo um tacão, pelo amor de Deus, né? É, alguém vai roubar o seu isqueiro. A gente vê, a gente consegue ver que quantos estão vendo o vídeo e quantos não é nem inscrito. A maioria não é inscrito. Então, pô, é um botão que você vai apertar e isso é pedir demais. Eu estou pedindo demais aqui, menino B. Calma, Renilson, calma. Um beijo na careca passará. E olha, já que chegamos até o fim aqui, vamos terminar do nosso jeito, né, meu parceiro? Eu vou até seu letrar. Ó, bebê ó. Segura! E... Soltan!